Morumbi, outro clássico da rodada paulista, São Paulo e Palmeiras. O São Paulo saiu na frente, Renato recebeu de Zé Mário, ajeitou e bateu de pé direito. São Paulo 1, Palmeiras 0. Mesmo com 10 em campo, Perivaldo foi expulso no comecinho do jogo, o Palmeiras reagiu e empatou. Cobrança de falta de Jorginho, final, Palmeiras 1, São Paulo 1. Jornalista, CAPTIONS E atos.